Olá amiguinhos, tudo bem? Tudo bem? Hoje o papai e o Antônio montaram uma pista Hot Wheels grandona. A gente vai tentar fazer uma carreata, colocar um monte de carrinhos para descer ao mesmo tempo. Vamos brincar com a gente então? Vamos lá? Vamos Antônio? Sim. Chama os amiguinhos para brincar com a gente então. Amiguinhos, vamos brincar com a gente, amiguinhos! Uhul! Toca aqui. Toca aqui. Toca aqui. Yes! Tônio! Tônio! Pode colocar o carrinho aí para ele descer, filho? Pode colocar. Pode soltar. Uau! Ele desceu a pista, né Antônio? É. Vamos colocar dois agora para ver se desce? Vamos? Então tá bom. Olha amiguinhos, nós vamos soltar dois carrinhos agora. Né Antônio? É. Solta para ver. Solta para ver. Uau! Os dois desceram, Antônio. Será que três descem, Antônio? Três carrinhos, será que desce? Então vamos tentar. Olha amiguinhos, o Antônio colocou três carrinhos. A gente vai ver se eles vão descer agora, né Antônio? Pode soltar. É muito rápido. Olha, um ficou agarrado. Um carrinho ficou preso. Só dois que desceu. Amiguinhos, agora são quatro carrinhos que vão descer a pista, né Antônio? É. Você acha que os quatro carrinhos vão descer? Sim. Vai chegar até o final? Sim. Então vamos fazer o teste. Pode soltar. Ah, um capotou. Olha lá. Ele ficou tombado. Amiguinhos, nós vamos tentar agora mandar dez carrinhos. Será que eles vão descer todos e chegar até o final? Sim. Vai, Antônio? Sim. Vai tudo chegar até o final? Sim. Então vem, sobe na cadeira para a gente mandar os dez carrinhos. Vai lá. É. Antônio, nós temos dez carrinhos agora para descer a pista. Será que eles vão chegar até o final? Sim. Vai? Sim. Então pode soltar. Sim. 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 Teve carrinho que saiu para fora da pista. Uns ficou agarrado na curva. Hein? Olha lá. Ficou preso na curva. Uns saiu fora da pista. E você ficou preso também? Vixe. A gente vai tentar de novo. Nós vamos tentar de novo, filho? Os dez carrinhos? Então solta. Vamos ver se eles vão descer. Vamos ver se eles vão descer. Uau! Não desceu os dez carrinhos. Um capotou dentro da curva. Olha lá, Antônio. O pratinho capotou na curva. Antônio, os dez carrinhos não conseguiu descer, né, filho? É. Então escolhe um agora para você descer ele na pista. Esse. Esse, o laranjinha? Coloca ele aí, então. Vamos ver ele descer. Vai, laranjinha. Ó, tinha um carrinho dentro do túnel. O douradinho estava dentro do túnel. Atrapalhou o laranjinha descer. Antônio, coloca o pratinho aí para descer, para a gente ver. Uhul! Você viu, Antônio? O pratinho conseguiu chegar até no final. Você vai colocar o outro agora? Qual você vai colocar? Esse daí? Tá bom, coloca então. Ih, não chegou até no final. Antônio, coloca o da polícia aí agora, para a gente ver. Ih, ele ficou preso. E o cara na saída da pista, olha, só faltou um pedacinho. Tchau, amiguinhos. Tchau, amiguinhos. Até os próximos vídeos. Até os próximos vídeos. Um beijo. 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 Um beijo.